Bom, quero começar já agradecendo o pessoal que está aqui nesse sabadão ensolarado, no último dia do FISL. Bom, nossa palestra vai ser sobre o Terraform. Vou dar uma visão geral para vocês sobre o que é essa ferramenta, quais são os objetivos dela, qual que é o intuito de se utilizar o Terraform. Me apresentando, meu nome é André. Eu já trabalho na área de software livre há uns 20 e poucos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas tecnologias ao longo do tempo. E, em especial agora, o Terraform está me auxiliando bastante em algumas necessidades que vieram surgindo ao longo desses últimos anos. Basicamente, eu quero comentar sobre o que é o Terraform, como é que se usa ele, para que se usa ele, qual que é a finalidade dessa ferramenta, a utilidade dela. Então, a gente vai ver alguns conceitos, algumas características. Eu deixei aqui nos slides alguns exemplos de como é que é o código dela. E alguns casos de uso, para que eu posso utilizar isso aqui. Basicamente, o que é o Terraform? Ele é uma ferramenta para construir, alterar e versionar infraestruturas com segurança e eficiência. Bom, o conceito é que, hoje em dia, uma das coisas mais chatas que a gente encontra pela frente é o trabalho repetitivo, e muitas vezes ingrato, de se gerir infraestruturas, principalmente com esses novos eventos, como computação em nuvem, serviços distribuídos, microserviços. Ou seja, a gente acaba, cada dia, tendo que gerir mais servidores, mais redes, mais recursos e serviços que estão interligados, de alguma forma, dependentes uns dos outros, de alguma forma. E isso vai tornando a nossa vida um pouquinho mais complicada, e também um pouquinho mais entediante. A gente acaba com um esforço muito repetitivo para algumas atividades. Fazer o deploy de uma nova infraestrutura, seja num serviço de cloud pública, privado, ou seja, dentro do meu data center, é algo que, por um lado, exige uma certa skill, um certo volume de conhecimento, mas, por outro lado, também, é sempre algo repetível. E, para ser sincero, a ideia, isso já de alguns anos, mas hoje com mais frequência, é que o trabalho repetível seja automatizado. Vamos usar a capacidade do ser humano, o discernimento humano, que é o que realmente difere a gente das máquinas, para o uso comum. Eu preciso planejar a minha infraestrutura, eu preciso controlar essa infraestrutura, eu preciso gerir essa infraestrutura, mas eu não preciso necessariamente ocupar o meu tempo configurando hosts, incluindo novas instâncias numa nuvem, levantando containers e tudo mais. Então, a ideia do Terraform foi facilitar a automatização desse processo. Conseguir gerar um código, essa é uma das coisas legais, tudo o que eu preciso é basicamente de uma ideia, o escopo do que eu tenho que implementar, o meu cenário de rede, de infraestrutura, e um editor de texto. Eu não fico preso a outras ferramentas, eu não fico preso a consoles de administração, interfaces web e tudo mais. Eu consigo simplesmente descrever a minha infraestrutura dentro de um ou mais arquivos, que contém o código do que eu quero implementar. Isso ali anda a um plano de teste, um sistema de versionamento. A ideia principal é essa, infraestrutura como código, codificar a minha infraestrutura. Escrever alguma coisa que descreva o que eu quero implementar, o que eu quero colocar, seja num ambiente de nuvem, ou num ambiente virtualizado, e fazer com que o Terraform entregue isso para mim. Testa, verifica dependências, planeja, entrega. Terraform também vai contar com um plano de execução, ou seja, eu consigo verificar se o que eu codifiquei é viável e é possível de ser entregue, se eu não vou encontrar nenhum problema na hora de fazer o depoio e consequentemente gerar algum tipo de risco de parada ou de entregar não necessariamente o que eu quero. Ele também me permite gerar um gráfico de recursos para avaliar os componentes, ter uma ideia do que é essa infraestrutura implementada, como é que esses componentes se ligam, como é que eles dependem uns dos outros, então, há a possibilidade de gerar alguma coisa mais visual. Automatizar o processo de mudanças. Imaginem, por exemplo, eu tenho, em algum serviço de nuvem, alguma coisa que exija scaling ou auto-scaling para fornecer os serviços, para conseguir crescer ou diminuir de acordo com a demanda, e eu preciso fazer uma atualização, seja, atualizar a versão do PHP, fazer uma alteração, uma atualização do sistema operacional, resolver uma brecha de segurança, sempre o que vem à mente é, então, tem que gerar uma imagem nova, tem que colocar isso no scaling, tenho que publicar, tenho que testar antes de publicar, e tenho que, no fim, colocar isso no ar. vocês vão ver, um pouquinho mais à frente, que fazer esse tipo de alteração com Terraform, se torna uma atividade bem mais simples, não precisa ficar saltando de opções, dentro da ferramenta de gerenciamento, para gerar uma imagem aqui, depois publico ela lá, e tudo mais, eu simplesmente vou dizer, olha, essa infraestrutura aqui, contava com essa imagem, agora conta com essa aqui, faça o deploy para mim. Onde que eu posso usar o Terraform? Bom, como é de se imaginar, o exemplo mais simples seria, praticamente qualquer tipo de ambiente de nuvem, quantidade de módulos, e back-ends para interligação, me permitem trabalhar com, praticamente qualquer, provedor de serviço de nuvem público, os principais players, seja Amazon, Azure, Google Cloud, DigitalOcean, Docker, e afins. Então, é possível, integrar ele com esses serviços, autenticar e fazer o deploy. Isso pode ser utilizado também, em ambientes em que eu quero fazer testes, para homologação, então, também, em muitos casos, é uma tarefa bem chata, simplesmente, ter que reproduzir o meu ambiente de produção, para fazer alguma alteração, testar, fazer o stage, o QA, e depois colocar isso, em produção, ou mesmo para ambientes de treinamento, em que eu preciso levantar um laboratório inteiro, para poder fornecer algum tipo de treinamento, então, a gente consegue, automatizar para esse tipo de cenário também, como eu citei, teste de homologação, fica muito fácil de reproduzir o ambiente, gerenciar redes definidas por software, então, isso também é, em muitos casos, gera um certo trabalho, para que a gente consiga gerir, essas redes, a gente pode agendar, recursos também, para que ele consiga fazer entrega sob demanda, e com isso, a gente conseguir trabalhar com escalonamento, de infraestruturas e de serviços, conseguir flexibilizar isso, elastizar, implementações multi-cloud, então, para cenários em que eu não estou associado apenas a um provedor de cloud, mas a mais de um, conseguir fazer, a implementação dessas instâncias, ou, em alguns casos até, mover, o que eu tenho, dentro de, um ambiente de cloud, para outro, clusters de autosserviço também, é possível, com que a gente consiga, dimensionar, o que vai ser entregue, agora, como é que a gente usa isso? Bom, antes de mais nada, isso é comum nas ferramentas da HashCorp, é um binário único, monolítico, que eu basicamente, preciso fazer o download, descompactar, e me, colocar dentro do meu path, ou executar ele dentro de, um diretório qualquer, então, a parte de, resolução de dependências, praticamente não existe, é muito fácil de simplesmente, fazer o download, descompactar e começar a usar. Processo de configuração, aqui dá para ver um pouquinho melhor, é baseado em arquivos de configuração, basicamente dentro do diretório de execução, tudo que tiver .tf, ele executa. O processo de autenticação, aqui está com o exemplo da Amazon, mas isso aqui pode servir, para praticamente qualquer, provedor de nuvem, eu posso incluir, as credenciais de acesso, aqui no caso, definir uma região, e para levantar uma instância, basicamente, escolher o tipo de recurso, dar um nome para ela, informar a imagem AMI, e o tamanho que eu quero. O Terraform init, vai inicializar esse ambiente, o apply vai colocar em produção, e o show, vai exibir o status atual, dessa infraestrutura. Então, algo extremamente simples, de ser feito também. Aqui tem um exemplo, só para não ficar, só na Amazon, de como é que seria, também a configuração do Google Cloud, algo, basicamente, igual, o que a gente vai fazer, é definir credenciais, e fazer a publicação. gerir mudanças, também, basicamente, eu quero trocar, a imagem AMI, dessa instância, é só incluir, uma imagem nova, dentro da configuração, e fazer o apply, para que ele faça a substituição. Gerenciamento de dependências, aqui nesse exemplo, eu estou criando, um bucket, na AWS, e aqui na configuração, da minha instância, eu simplesmente estou dizendo, essa instância, depende desse bucket, esse bucket, precisa ser criado, antes que a instância, seja levantada. Ele vai entender, que na fila de execução, primeiro, cria o bucket, ou verifica se o bucket existe, depois, levanta a instância. Provisionamento, também, a gente tem, várias formas, e recursos, para provisionar, então, eu posso, ele já tem, suporte nativo, para chefe, mas eu posso, ligar ele, com um puppet, com um ansible, com um salt stack, ou, com a ferramenta, de deploy automatizado, que eu preferi, ele permite, que dentro, dos recursos, de provisionamento, a gente tenha, executores locais, para executar, dentro da máquina, que eu estou rodando, terraform, ou também, executores remotos, para que eu vá, até a instância, que eu estou levantando, e execute um comando nela. Aqui, seria um exemplo, de provisionamento, com arquivo, em que eu posso, definir uma fonte local, dentro do meu, diretório de configuração, e simplesmente, copiar isso aqui, para a instância. Ou, capturar informações, através de variáveis, e jogar isso, dentro da instância. aqui, por exemplo, para que eu armazene, dentro de um arquivo, qual é o ID, da minha imagem AMI. Ou, provisionar, uma estrutura toda, de diretórios, pré-configurados. Vários arquivos, de configuração, sendo entregues, também ao mesmo tempo. Posso, jogar, arquivos de execução, e depois, mandar fazer, a execução remota. Então, eu uso, provisor, para jogar um script, dentro dessa instância. E, posteriormente, com o remote exec, eu faço acesso remoto, à instância. Vai fazer um acesso, SSH, e manda executar. Aqui, posso utilizar, o remote exec, para, fazer a instalação, de pacotes. Posso, por exemplo, utilizar chaves, que estão armazenadas, em variável, também, para fazer um acesso remoto. E, como eu disse, eu posso utilizar, por exemplo, um encibo, executado localmente, com as credenciais, que eu defini, dentro do arquivo, de configuração, para rodar um playbook. Então, levanto a instância, e já chamo, um provisionador, para fazer a instalação, e a configuração, de tudo que eu quero. Os arquivos, serviços, e tudo mais. Com o local exec, e o remote exec, na verdade, as minhas possibilidades, são infinitas. Posso chamar, qualquer tipo de, programa executável, script próprio, o ansible, puppet, e afins, para terminar o processo. copiar arquivos, de algum lugar, me ligar com o bucket, do S3, ou de outros provedores, também, para ter acesso, a determinados arquivos. Aqui, a gente tem uma ideia, da sintaxe, do uso, e variáveis, também. Então, eu posso declarar, variáveis, em arquivos de configuração, e utilizá-las, para, múltiplas implementações. Então, eu tenho mais de um cenário, de utilização, dentro da Amazon, do Google, da Azure, o que for, OpenStack. Então, eu posso declarar, essas variáveis, para chaves de acesso, região, e afins. Faixas de rede. Aqui, seria um exemplo, em que eu posso criar mapas. Então, se o deploy, está sendo feito, nessa região aqui, eu quero que a imagem padrão, seja essa. Se está sendo feito, em outra região, ele vai entender, que a imagem padrão, é outra. Então, ele vai verificar, por região, qual é a imagem, MI, que deve ser, entregue. Também, me permite utilizar, variáveis de saída. Eu posso capturar, a informação, durante o processo de deploy. Aqui, por exemplo, eu poderia estar capturando, o IP público, que foi concedido, para uma instância. E depois, com o terraform output, informando o nome, da variável de saída, capturar, essa informação de volta. Eu posso tanto, utilizar essas variáveis, para envio de informações, na hora de fazer o deploy, como posteriormente, também, para capturar, o que foi feito. Bom, é possível, também, integrar ele, com, alguns módulos, para estender funcionalidades. Esse exemplo aqui, do console, ele poderia ser utilizado, em, situações, em que eu quero, compartilhar, esse setup de configuração, ou pelo menos, parte dele. No lugar, de ter um armazenamento local, da configuração, do terraform, eu posso jogar ele, para, um console, e mais de uma pessoa, ou até mesmo, equipes diferentes, de acordo com, como eu vou distribuir isso, terem acesso, a essa informação, para fazerem, suas próprias modificações. Então, uma das coisas, que eu poderia fazer, por exemplo, é, a minha equipe de desenvolvimento, costuma, com muita frequência, gerar ambientes, para teste, e homologação, antes disso, ir para produção. Um cenário normal, eu preciso pedir isso, para operações, preciso abrir um ticket, fazer uma solicitação, porque o meu know-how, não é ficar gerindo nuvem, o meu know-how, é desenvolver. Aqui, eu entrego um roteiro pronto. Então, meus amigos, desenvolvimento, quando vocês precisarem, levantar uma infraestrutura, para teste, o roteiro está aqui. Se você precisa de uma modificação, eu faço a modificação disso, e te entrego pronto, de novo, para você rodar. construir e destruir, a hora que você achar, necessário e mais conveniente. Então, te dou autonomia, posso limitar isso, através dos recursos também. Isso aqui pode, rodar, para que, seja entregue, dentro de um cenário fechado, e limitado. Não preciso escancarar isso aí, para que, essas equipes tenham acesso, a todas as infraestruturas, que eu gerencio. Então, há possibilidade de se trabalhar isso, de forma colaborativa, várias pessoas, conseguindo trabalhar, e gerir, até certo ponto, essas infraestruturas. Aqui, um exemplo, de como que a gente poderia configurar, o back-end do console. Opa. Então, aqui eu estou declarando o tipo de back-end, aonde está o meu console, a localização desse back-end, para que eu consiga fazer o acesso, e coletar as informações, do que está armazenado lá, e que diz respeito ao Terraform. Como o console também, é uma ferramenta da HashCorp, eles conversam muito bem, mas também não é o único back-end possível para isso. Dá para guardar isso em bancos de dados, em buckets, em outros locais. Eu posso utilizar, provedores externos também, para capturar a informação para o deploy. Posso interligar isso aqui, por exemplo, com um GitLab, um GitHub, para ter acesso a um repositório. Isso pode ser utilizado posteriormente, para puxar o código, para dentro de uma instância. Aqui um exemplo, de como eu poderia, também fazer configurações de rede, nesse caso mais específico, de regras de controle de acesso. Aqui eu estou utilizando o back-end da DigitalOcean, para fazer a configuração, de acessos remotos. Quais são as regras de entrada, e as regras de saída. Como ele tem uma camada de abstração, para trabalhar com cada um desses providers, o que eu tenho que fazer, é criar uma regra genérica, e ele vai se adaptar ao provedor. Então, eu vou poder configurar, o que pode entrar, quais portas estão liberadas para a entrada, ou portas para a saída. Então, já entrego isso pré-configurado também, ou seja, não corro o risco de me esquecer, de alguns aspectos de segurança, que também são importantes. Bom, falei meio rapidinho, mas, basicamente, a minha ideia, a proposta aqui, é que vocês entendam as possibilidades gerais. A documentação deles é bem vasta, tem muita informação sobre todos esses provedores, e todos esses back-ends. Então, como eu disse, dá para se interligar isso com N serviços de nuvem diferentes, dá para interligar isso com N serviços externos diferentes também, o que dá uma margem de possibilidades enorme, para simplificar, para facilitar o processo de entrega de infraestruturas. Configurar, como vocês puderam observar, não só colocar a máquina no ar, mas também chamar um deployer para entregar os serviços, copiar os arquivos, copiar a área do site, buscar o código de um Git, configurar os aspectos de rede, os aspectos de segurança, e fazer uma entrega completa, plena de todos os serviços. Bom, basicamente, a visão geral é essa. É óbvio, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem um tempinho ainda para responder, para conversar sobre o assunto. Ok. Qual a vantagem, por exemplo, do console, ou usar um bucket do S3, para colocar a configuração, o status, o state atual, o remoto, para um outro time mexer? A questão de lock distribuído, a questão de, por exemplo, alguém está fazendo uma modificação, e fazendo um terraform plan e apply, e isso daí vai para um S3, ou para o console, a questão principalmente, se alguém está mexendo, vai dar lock, outro vai ter um aviso, que está em lock, vai buscar o estado atual, ou do console, ou do S3, ou de alguma outra forma, de distribuir o state? Você meio que já respondeu a sua própria pergunta. Uma das coisas legais, no uso do console, é que justamente, mais de uma pessoa, estiver fazendo alterações naquele momento, ele vai estar gerindo as versões disso aí, para evitar que haja um merge errado. Uma coisa que você não vai ter tão bem assim, simplesmente dentro de um bucket. Mas isso aí também, seria possível dentro de um back-end SQL, ou alguma outra forma disso. Uma das coisas legais no console, também, é a integração com a ferramenta. Você está trabalhando com componentes, com componentes de um mesmo fabricante, e eles podem ser interligados, com outros componentes, desse mesmo fabricante também. Como, por exemplo, o Terraform, ele tem possibilidade de armazenar segredos em um vault também, para que você consiga extrair essas credenciais que estão em arquivo, no lugar de ficar em um arquivo estático, simplesmente fazer a solicitação para que um vault te entregue isso aí de volta. Aqui também pode estar armazenando o mesmo back-end. Você consegue centralizar melhor também, um back-end de uso, para N ferramentas diferentes. Mas isso vai depender do caso de uso. Mais alguém? Entenderam tudo? 100% de aproveitamento? Que horas termina a palestra? Posso ir para casa? Ok. Bom, senhores, agradeço a presença de vocês, então. Vamos fazer uma pergunta ainda? Oi? Aproveitar a gente tem um tempinho ainda. Sobre o Terraform, você então pode pegar uma imagem, fazer a propagação dela na infraestrutura, definida via código, e em cima você roda o provisionador, pode ser um chefe, alguma coisa assim. Sim. Mas voltando lá para a origem, para as imagens, não pensando em imagem inativa, pensando em uma imagem que você já deixou ela previamente preparada, o que se pode utilizar no ciclo da gestão dessas imagens? Você vai pegar uma imagem base, que já vem com alguma coisa preparada para você, você customiza ela, transforma de novo em imagem, e aí você diminui o seu ciclo de ter que fazer aquele provisionamento grande cada vez na imagem. Faz um provisionamento da diferença específica do ambiente. Talvez a diferença apenas entre o ambiente que há e produção. Então, como seria o ciclo dessa imagem? Não sei se você usa alguma outra ferramenta, se isso normalmente você faz no seu ciclo, ou parte sempre a partir de imagens base. Não, nem sempre eu consigo fazer isso com imagens básicas. Em alguns casos, a gente realmente tem que levantar uma instância, fazer algumas customizações nela, de acordo com a necessidade do cliente, e já deixar essa imagem pronta para ser provisionada. Veja, você pode usar isso de duas formas. Nada me impede também, por exemplo, de acordo com o cliente, já deixar uma imagem pré-definida e pré-provisionada com aquilo que eu preciso, e simplesmente fazer alterações na configuração, para que ela se encaixe tanto no ambiente de homologação quanto no ambiente de produção. Isso reduz, ou em alguns pontos, até elimina a necessidade do provisionador. A imagem já vai estar pronta para fazer o deploy. Agora, a vantagem de usar o provisionador é que fica mais simples da gente fazer alterações, mudanças dentro desse ciclo de configuração. Por exemplo, que eu só preciso fazer uma atualização de um pacote específico dentro dessa imagem. Fica mais fácil simplesmente, mande fazer um dist upgrade, ou mande fazer a instalação de uma versão mais nova, ou baixe de um repositório customizado, entregue. Eu não preciso abrir aquela imagem, fazer alteração nela, fechar, e mandar fazer a mudança na imagem toda. Então, isso vai depender muito do tamanho da tua mudança. Tem casos em que realmente o cliente mexe tanto no que é a imagem básica, eu já não consigo mais utilizar ela. É mais fácil ajustar essa imagem e simplesmente configurar ela para fazer o deploy. E depois mexer nas configurações que estão relacionadas à conexão com sistemas de banco de dados, regis, e outros serviços. mais umazinha para encerrar. Não sei se você tem experiência em trabalhar com o Ansible para fazer esse tipo de provisionamento de infra também. O Terraform, por exemplo, eu achei bem chatinho para trabalhar principalmente com interpolação, template. O Ansible parece bem mais humano para trabalhar com isso. Não sei se seria vantagem sobre o Terraform ou não de usar provisionamento de infra utilizando o próprio Ansible. É uma boa pergunta. Para ser sincero, eu normalmente prefiro usar o Ansible para fazer o provisionamento de serviços. Uma das coisas que me faz preferir o Terraform para isso, além da possibilidade de conseguir distribuir isso entre mais equipes e conseguir compartilhar esse gerenciamento, é o fato de que a ferramenta foi direcionada para esse propósito. ela tem algumas características que ficam mais simples na hora de fazer o deploy. Por exemplo, para o Ansible, para eu fazer uma conexão com um serviço de nuvem, pegar uma chave IAM ou algumas coisas assim, me dá um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente jogar isso aqui em uma variável e mandar fazer. Mas, no geral, uma coisa que a gente sempre vê no software livre é que preferências, às vezes, elas acabam imperando sobre o uso de uma ferramenta ou de outra. Eu imagino que o próprio Ansible também, por exemplo, pegar get facts, pegar, criar uma instância, aloca disco, pega a rede, pode usar ele para pegar fatos que iriam guardar em variáveis também da mesma maneira. O código também da criação de infra poderia ser distribuído como os códigos de definição do Terraform também. Então, é mais questão de preferência mesmo. Eu não sei se você tem alguma experiência ou não para dizer isso daqui está indo legal, vai mais para esse lado. Olha, o que eu tenho de resultados assim é que, no geral, para mim, utilizar o Terraform em ambientes mais complexos acaba tornando o processo mais simples do que fazer isso pelo Ansible também. Mas, como eu disse, vai muito da preferência daquilo que você se acostuma a utilizar como ferramenta também. Ok, senhores. Então, se surgir mais alguma dúvida, vocês podem me procurar ali fora no evento. Ou, aqui eu deixei os sites com as informações de contato também, eu fico à disposição de vocês. Obrigado.